Pode ser que eu não esteja nesse programa, mas tudo bem. Tamo no ar! Tamo no ar! Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio, não dia 10 de maio. 13 de maio. Nossa, mano, é sexta-feira 13. É pronto, falou o gato. Nossa, já achou um gato. Achou um gato. 13 de maio, sexta-feira 13 e dia da apolição dos escravos. Tem uma divergência dessa data, não tem? Não é que... Porque hoje é 13 de maio, porque é o dia que ela... Que ela canetou. Que ela canetou lá. A lei áurea. É, a lei áurea. Mas vem coisa antes, teve a lei do ventre livre. Aí depois mesmo, nem todos os escravos foram libertos. Então tem um monte de coisa. É que 13 de maio... É que tinha que arrumar uma data, arrumaram essa. Não é isso aí, 13 de maio foi dia da canetada. Dia que ela não conseguiu mais ter escravo, na verdade. Não é que ela quis, ela é boazinha. Ela não era boazinha, não? Eu sempre achei que ela era boazinha. Vai pensando, nem ela. Eu já tô perguntando. Ela foi obrigada a fazer isso. Foi muito obrigada. Obrigada por quê? Não, por todo mundo, porque... Pressão pelo contexto todo. Do mundo, não do Brasil, tá? Porque se dependesse do Brasil e do Portugal, a gente era escravo até hoje. Mas o mundo inteiro, principalmente os países do norte, eles pararam e aí eles acabavam com a abolição já no meio do caminho. Eles não deixavam mais vir os navios negreiros pra cá, né? Aham, aí não tinha mais como... Bom, não tinha mais como importar escravo, mas tinha os daqui. Mas tinha os daqui, só que os daqui já tinham bastante que foram libertos por causa da mãe, que não era... Que a mãe teve filho com os senhores e eles já não podiam mais ser escravos. Entendi. Então, aí veio a lei... Que ano que foi? E 1888 pra trás. 1888, 13 de maio, lei da abolição dos escravos. Isso. Com a princesa Isabel. Isso. Enquanto isso... Pessoal, bora falar de evolução do espaço e da vida? Então é hora de falar de mais um lançamento CETIM. Vem aí o Abalt Vila Mariana. É sobre o bairro mais completo, conectado e múltiplo de São Paulo. É sobre o conforto dos novos tempos. Apartamentos de 72 a 131 metros quadrados. Ao lado do metrô. É sobre o modelo de lazer mais atual para o mundo que se transformou. Abalt Vila Mariana. Visite os dois decorados na rua Jorge Tibiriçá 290. Acesse cetim.com.br barra Abalt. Muito bem. Temos convidado. Temos convidado. Convidado especial. Que não é a primeira vez que ele já veio aqui. É um cara da casa, né? Já veio várias vezes aqui. Geraldo Magela. Não, e cego fala mais do que gente. Aí eu já chego dando pitaco antes de vocês... Não, vocês já podem participar. Imagina, você é nosso convidado, pô. Pois é, meu aniversário transantonte. Que dureza se chegar. Você fez 64 ou 65? 64. Não aumenta não. Ah, não. Você tinha 63. Você fez 64. É, 64. E é o que que você falou aí? Não pula não, gente. Pô, 64 já é dureza. Já é dureza. A pessoa chega, pede você e vai... O meu pai acompanhava você desde pequenininho. Não fala isso não. Já começou nessa época, né? O pai acompanhava. Por falar em pai acompanhava desde pequenininho, como foi o início da sua carreira, Magela? A minha carreira... Você tinha quantos anos? Ah, eu sempre fui muito empreendedor, e eu tô falando isso do meu livro, né? A minha autobiografia, Um Cego de Ouro no Futuro. Eu... O meu pai tinha armazém, e ele podia me dar o que eu precisava, mas eu não queria. Eu não queria o peixe. Eu queria a vara. Mesmo com 9, 10 anos, eu vendia picolé, vendia geladinho, aquela coisa toda, porque eu tinha o maior prazer de eu conseguir o dinheiro e de ir na loja com a minha irmã e escolher aquilo que eu queria. Não que eles me dessem. Às vezes, você ganhou um presente, você tava feliz, mas não é aquele presente que você queria. Então, naquele... Desde pequenininho. E o sonho era de ser radialista, mas o cego raiz, naquela época, era tido como... como um pedidor de esmola. E a gente... Você, com 9 anos, já não enxergava muito bem? É, muito pouco. É... Eu enxergava, digamos, 5%, mas eu fazia como se tivesse 50%. Por isso que eu colecionava machucados pelo corpo. Ah, você disfarçava, que era menos cego do que você era. Não, eu achava que era mais, mas era menos. Eu fazia... Carrinho de rolimã. Eu fabricava meus carrinhos de rolimã. Você tomava... Você batia com o martelo no dedo? Não. É três marteladas, duas no dedo e uma no prego. Às vezes, revezava. Mas eu ficava feliz. Eu tenho orgulho de cada cicatriz que eu tenho no meu corpo. É a história, né? Nossa senhora. Agora, o sonho era ser radialista. No rádio, é uma coisa extraordinária. E eu fazia o programa de rádio dentro do guarda-roupa. Eu pegava um gravador, gravadorzinho... Ah, fazia pra você e mesmo pra sua família. Não, e eu... Não, eu editava, cara. Eu falava assim, vamos falar agora do trânsito, vamos chamar o repórter e tal. Eu pausava, ia lá na rua. Nós estamos aqui, falando... Não saia de casa. Evite ver que o trânsito tá congestionado. É com você, Magento. Eu voltava pro guarda-roupa. Chamava o outro repórter. Tudo assim. Eu editava na hora. Que loucassete. Legal demais. E quando eu ouvia que tava bem editado, cara, sem precisar de reeditar, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E foi isso que aconteceu, mas não foi fácil. Eu conto no livro, o passo a passo, e vou mostrando às pessoas. Não desiste dos seus objetivos. Agora, se você notar que você não tem talento pra coisa, vai procurar outro. Pede pra alguém. É, exatamente. Mas foi o meu sonho, e aí eu fui conquistando, 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 e foi matar um leão por dia. Mas isso é que é bom você chegar hoje e falar assim, putz, foi difícil, mas eu consegui. Você não é filho único, né? Não. Lá em casa nós somos, você tem uma ideia. oito irmãos sendo cinco cegos. Cinco cegos. E algum outro foi radialista também? Desgraça, porque é bobagem, né? A turma da Cegolândia. Não, não, doido só eu mesmo, pra trabalhar em rádio, televisão, teatro. Mas assim, são cinco cegos, então quer dizer, deve ser, não sei se é, mas pode ser que tenha um problema então na genética. Eu acho que meu pai era meio parente, distante da minha mãe, é uma confusão lá. Ah, sim. E naquela época, olha, em nove anos, nove filhos. Seus pais eram primos? Eu acho que eram, eu tenho uma confusão lá, porque esse monte de cego... Mas você nunca perguntou pra eles? Não, eles... É melhor não perguntar, Dênis. Eles não saíram. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma coisa com filhos de primo, é seu, eu sei, minha prima... Que sempre tem um... Sempre dá um problema ali na frente, dá um efeito colateral ali. A minha prima Jussara, ela é filha de primos com primos, meu tio de time, minha tia Zé são primos. E o problema que ela teve mesmo, de infância, foi na visão mesmo. Ela precisou fazer um monte de cirurgia, ela enxerga. Mas ela teve problema na visão. A minha família, na época, ninguém conhecia retinose pigmentar, que é o nome da doença, parece salada. A gente era atração turística das clínicas, da cofetomológica. Tinha os irmãos ceguinhos. Não, vinha... Tinha os irmãos metralhos, os irmãos ceguinhos. E aí, os médicos residentes, chegavam, ficavam fuçando. Chegava um, fuçava, fuçava o outro. E, gente, mandava a gente olhar, olha fixo nessa lâmpada. Era a lâmpada... Nossa Senhora, era muito forte, eu não conseguia. Pra dilatar a pupila, a gente ficava, porque eu enxergava um pouco, ficava assim, três dias com o efeito. Hoje não, hoje tá tudo rapidinho. Então você... Hoje não. Eu sou um cego raiz. O seu cego de hoje... 100% cego. 100%. Você não vê nenhuma sombra? O que é que vai adiantar eu ver uma sombra? Nada, né? Eu quero ver tudo. Ó, Geraldo Magela tá lançando um livro, Um Cego de Olho no Futuro. É uma autobiografia. E aí você descreve, óbvio, a sua carreira, principalmente, mas também deve ter várias histórias curiosas de infância, de escola, dos irmãos, profissional. É porque assim, quantos anos de carreira você tem? Profissional. Quando você... Em que momento você fala assim, eu virei um profissional da comunicação, da arte? De 30, 35 anos, mais ou menos, porque eu trabalhei em rádio, parava, ficava dois anos sem trabalhar, depois eu voltava, então assim, foi meio picado. Mas entre teatro, televisão, rádio, mais de 30. O meu tempo tá passando, passa, a gente nem vê, né? Eu que o diga. Mas o livro tá muito resiliente, muitas empresas estão comprando uma quantidade grande pra dar de presente. Ah, que legal. Isso é legal. Como motivação, e a gente tá linkando a minha palestra motivacional. Eu pensei, na pandemia, e aí, nós artistas? Foi pro saco. shows, palestras, mas aí, cara, é o que eu falo, a nossa criatividade não tem freio, não tem limite, e aí eu consegui escrever esse livro que linkado com a palestra motivacional, depois quem lê esse livro, vai parar de ficar reclamando por pouca coisa. Lembrar que um século... Você tem uma palestra desse livro que conta a sua história, é isso? Sim, sim. Você faz uma palestra nas empresas, nas coisas assim? É uma palestra show, porque eu não gosto daquelas coisas piecas. Sim, você vai contando piada no meio. Sim, exatamente. Porque assim, você, pelo que eu me lembre, você é o primeiro artista cego da televisão. É, assim, do entretenimento, sem ser da música. Eu me lembro de tudo. Da música tinha a Katia, só. Tinha a Katia. Da música teve chance. Tem, tem. Os de Wanda. O cego chama ela de Katia Cega. Tem Charles. Katia Cega. É, não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Mas o que eu falei, eu sou um cego raiz, né? Enfrentei muito mais problemas. Hoje os cegos estão mais independentes, a tecnologia. Hoje você edita vídeo, mesmo vídeo, pelo celular. Tem aplicativo que você pede comida em casa, você pede o carro para te buscar. Tudo por aplicativo. É mesmo. Eu vou contar uma curiosidade. Antes de você contar, vou falar um negócio. Fala, fala. Vamos falar um negócio aqui, peraí. Aí, vocês viram que o Mion mudou? Mudou de operador, escolheu a Tim e sabia que ele vai ser estagiário de embaixador da marca? O Mion vai aprender tudo sobre a maior cobertura 4G do Brasil. A melhor experiência de vídeo e videochamada e uma rede que não para de crescer. E agora com o 5G, isso é só o começo. Sabe tudo esse Mion, hein? Quer dizer, quase tudo. Está aprendendo muita coisa. Faz que nem ele. Muda para a Tim também. Rede Tim. Pode contar. Tim, imagine as possibilidades. Agora você conta uma coisa. A primeira vez que eu e o Geraldo, com o Magela, a gente se falou, foi via celular, foi via mensagem. Sim. E aí ele mandou uma de áudio, mas eu respondi em texto. Aí eu falei, não, calma. Aí ele respondeu de texto. Aí, quando eu mandei, eu buguei, eu falei, caramba, mandei mensagem de texto para o Magela. E ele respondeu. Aí eu falei, caramba. Não, mas o comando de voz, até os emojis hoje, fala rosto com lágrima de alegria, rosto com... Mas isso é novo. É. Vocês vão falar, tem 10 anos essa tecnologia no máximo. É, mas a gente dá sempre um jeitinho. Aliás... Na época do fax, como você fazia? Não fazia. Alguém tinha que contar para você, né? Não fazia. Aí é o que eu falei, eu tinha que arrumar um olho amigo para dar um toque. Agora só, olha como é que é fácil você comprar o livro, o WhatsApp, que eu sou muito marqueteiro. Então, olha como é que é fácil de memorizar. É 31 Belo Horizonte. Tá, de BH, 31. 9,90. 9,90. Depois, 70, 80, 90. 9,90. 9,90. É 31 Belo Horizonte. 9,90. 70, 80, 90. Você pediu esse número na companhia telefônica? Você pediu, você chegou lá e falou assim, eu não enxergo, eu preciso do número fácil. Não, os caras, você deu uma chavecada lá, né? Isso aí, isso é número de, 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 eu vou falar do que que eu quero. Não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Não, imagina. Ô, Geraldo, você falou que você sempre precisa de um olho amigo. Sempre foi assim, quando você veio para o mundo de entretenimento, fazer show, tinha uma lenda, eu já fui num show seu, há muito tempo atrás, eu fazia faculdade ainda, e eu lembro que depois do show, do show, você ficava no canto do palco, você cumprimentou um por um. Quando eu falava isso pra alguns amigos, eles falavam, ah, ele fez isso só pra, pra contar quem tava lá no, contar a bilheteria. Esse é o seguinte, eu falei, ó, no final do espetáculo, eu sempre, é, cumprimento um por um. Ainda é assim? Mas, que humildade, que esperteza, é pra, a maneira que eu encontrei, pra fazer um bordeirão, pra controlar a bilheteria. Mas tem uma história do filme, que é real, que é do, do, do Ray Charles, que ele pede o cachê sempre, em nota de, eu não lembro, de um dólar, ou de dez dólares. A mesma nota. A mesma nota, o mesmo número, que é pra ele saber a quantidade de dinheiro que ele recebeu, se tava certo. Ah, mas também, não tá no filme isso, né? Isso é lenda, não, isso é lenda, não, 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 não tem jeito não, porque as notas, elas foram padronizadas exatamente no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Visual. Antes, a de, uma era maior que a outra, dava pra gente sacar. Aham. Agora não, tem não, aquele voo cego mesmo. Mas a, a de dólar, não sei se é do mesmo tamanho. Mas antes as notas, tinha um brailezinho, não tinha? Ou ainda tem? Não, não dá, de tanto a pessoa pegar, pegar, vai gastando. Tem um amigo meu, Cajula, em Belo Horizonte, ele falou que falsifica a nota, ele faz nota de quinze, que foi o que é melhor pra troco. Você sabe ler braile, Magela? Não, eu sou um cego tiririca, eu não sei. Mas aqui, falando de tiririca, você tem uma ideia, olha, eu sempre fui muito independente, e se eu posso, eu saía sozinho, pra gravar aqui em São Paulo, Escolhendo Barulho, eu tinha direito de um acompanhante, mas eu não precisava. E a gente brinca o seguinte, como é que o tiririca, tinha um acompanhante? Mas cada um, é porque eles disseram que o tiririca, não sabia ler na época. Mas eu falei assim, eu sou cego. É, também. Eu chego lá, eu pego um, onde é que é isso, aquilo, aquilo, então, ele tinha, mas eu preferi eu mesmo, porque assim, você vai ficando muito mais independente, porque nem sempre as pessoas estão prontas, ou dispostas, pra te ajudar, né? E a Escolhendo Barulho é de saudade. Agora, uma questão em cima do que você falou, você não levava ninguém pra gravar, a Escolhendo Barulho. Sim. Só que não é um show seu, onde você cria o texto, e você vai dando o texto conforme você tem ele na sua cabeça. É um texto escrito que tem encaixe. Tem o professor, tem os outros alunos. Alguém tinha que ler esse texto pra você, tinha que decorar esse texto. Não, mas mesmo naquela época, eu já tinha aprendido a digitação no computador, e eu criava na minha cabeça, digitava, e depois eu ia dando uma enxugada, enxugada. Então, eu produzi, sempre produzi, os meus textos da Escolhendo Barulho, da Escolhendo Barulho. Sem passar pros outros e encaixarem com você. Sim, por exemplo, o Tiririca é legal, porque assim, ele não sabia ler, mas ele decorava, e o Tiririca é um talento impressionante. É dele, né? Ele é inteligente, ele só era do alfabeto. Sim, um improviso assim, fantástico, o Tiririca. Muito legal. Aliás, o filho dele também é outro. O Tiririca é um sucesso. Sensacional. Entendi. Quem foi a primeira pessoa que te deu a oportunidade na TV? Quando você saiu do rádio lá em Belo Horizonte, você foi pro Rio ou pra São Paulo? São Paulo. Quem foi o primeiro cara que falou assim, você chegou lá apresentando o seu trabalho, vem cá, senta aqui. Olha que coisa... Carlos Alberto de Nóbrega? Não, o Jô Soares, é o meu padrinho. Jô Soares. Eu ia pra Cuba pra fazer uma cirurgia, e aí foi no programa do Jô, o Lili, que trabalhava na praça, ele falou de mim, e eu não imaginava nunca, porque o Jô 11 e meia era um maldinho. Era no SBT ainda? Era no SBT. Não tinha rede social, gente. Não tinha rede social. E aí eu falei, quem só vai celebridade, que o Jô vai me chamar? Nunca. E ele me chamou, e foi um sucesso extraordinário. Depois, 11 vezes no programa do Jô, eu devo a minha carreira pro Jô Soares. A TV não tem mais essa força. Não. Mas o Jô Soares tinha uma força muito grande. Era uma história, ele adorava boas histórias, né? É, muita gente fala, ah, o Jô não deixa ninguém falar. Eu me sentia extremamente à vontade. O Jô foi sensacional. e é uma coisa maravilhosa. E vocês aqui são um exemplo de que quem sai do rádio ou vai do rádio para a televisão tem uma facilidade melhor. O rádio dá um know-how pra gente, o improviso e tudo mais. Nem sempre quem tá na televisão se dá bem no rádio. Mas quem vai do rádio para a televisão, vocês não notaram isso? É. É mais fácil. A comunicação ajuda muito. Vamos fazer mais um aqui, ó. A Panini tá lançando o livro ilustrado oficial Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. A história segue acompanhando o bruxo Grindelwald junto dos seus aliados, se preparando pra guerra contra os trouxas, que são aquelas pessoas que não têm magia. Pra enfrentar essa ameaça, temos Dumbledore junto de um time composto por um estudioso de animais mágicos, sua assistente, um bruxo de uma família antiga, uma professora e um trouxa com uma varinha. A guerra dos mundos está pra começar. E esse álbum tá simplesmente imperdível pra quem é fã do universo de Harry Potter. As figurinhas registram diversos momentos que vão emocionar os fãs. Tem muita ação, aventura e, claro, magia. São dezenas de cromos, sendo 20 deles especiais. Além disso, tem 30 cards colecionáveis. É só correr e começar a sua coleção. Já está disponível nas bancas, nas melhores lojas e na loja Panini. Você falou do Jô Soares um pouco atrás e a gente teve a oportunidade de ir lá. Logo no começo do programa, o programa Quem Não Faz Toma fez 10 anos agora, dia 9. Hoje é dia 3. Foi essa semana. Foi na segunda-feira. Segunda-feira, o Quem Não Faz Toma aqui na 89 fez 10 anos. Então a gente tá na semana de comemoração, o mês de comemoração dos 10 anos. E do meu aniversário, 10 de maio. É, o nosso é dia 9. O nosso foi dia 9. Então nós estamos no mês e na semana de comemoração de 10 anos do Quem Não Faz Toma. E logo no começo, no primeiro ano, a gente foi chamado pra ir no Jô Soares porque o programa tava começando a fazer um sucesso. A perna dá uma bambiada. Rapaz, você tá de brincadeira. O asterisco pisa. Se a gente for escrever um livro, o solzinho diminui. Se a gente for escrever um livro, que a gente já tem um livro, na verdade, e não é que deu certo, mas é um livro meio, não é tão biográfico assim. É uma manaca. Se a gente for escrever um livro do Quem Não Faz Toma, com certeza vai ter um capítulo falando do Jô Soares. Eu comecei aqui... Desde o dia que foi ligado pra gente a Luciana e o pessoal lá, depois as meninas todas, a Lucila na época. Olha, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado porque a gente tava no Rio de Janeiro, a gente veio pra cá, a gente foi, no dia da gravação que a gente foi no Jô Soares, aconteceu tanta coisa, a gente chegou lá e é uma emoção da nada quem foi no Jô Soares ser entrevistado por ele. É muito louco isso mesmo. É meio que zerar. É uma passagem da vida que você tem que guardar. Essa é a história do Jô Soares que está no seu livro. Nossa, com certeza. Eu dedico ao Jô e a minha mãe. Foi uma heroína, né? Meu pai tinha problema de bebida, enchia a cara, falava coisas muito pesadas, mas sempre foi muito trabalhador. Problema com bebida, milhões de pessoas têm, mas ele sempre foi muito trabalhador. Então, eu dedico ao Jô e foi um negócio muito doido que eu fiz um show para uma empresa no dia da pessoa com deficiência. E aí, quando eu fui lá, vai ter o diretor, eu e o cego jefinho, vai ter um diretor que vai falar no ponto a hora que terminar a palestra. Tá? Beleza. Sabe quem é que falou no ponto? Quem? O Willen. O diretor do Jô Soares. Que legal. É uma coisa inexplicável. Eu falei, gente, o cara dirigiu o Jô Soares durante 30 anos. E cadê? Ele tá trabalhando, o Willen? Ele tá trabalhando em alguma TV? Ele tá dirigindo em algum programa? Não, parece que ele dá suporte a grandes empresas, faz palestras e tudo mais. Virou coach. E nesse dia, quanto você ia imaginar? 11 vezes no programa do Jô e depois que o Jô saiu, o Willen me dirigindo. Eu me senti o Jô. O Jô cego. Muito legal. Muito legal isso, né? Você faz muita piada sobre cego. Sim. Mas você fica chateado quando os outros fazem piada de cego? Não, eu acho que, porque não é piada, mas vira piada, porque sem querer, as pessoas tratam a gente de uma maneira engraçada. E brincando, por que que se torna piada? Você ri de você mesmo. Da situação. É, o cara acha que a gente é cego e surdo, fica gritando no ouvido da gente. É engraçado. Dá pra ver. A gente falou sobre isso aqui mesmo. As pessoas falam com o cego gritando, né? É, e é por falta, de informação. Eu sempre exemplifico, a pessoa quer fazer uma pergunta de um jeito, só que faz de um jeito engraçado e eu aproveito pra virar texto. Mas, Gelo, quando é que você adquiriu essa doença? Adquiriu. Eu falei assim, foi num Black Friday, foi num shopping. Eu cheguei lá, você vende a vista? Vendo. E dá duas. Vai tirar piada com tudo. Mas é que hoje, eu entendo que o Ricardinho perguntou, porque hoje, qualquer coisa que você fala, você tá ofendendo alguém. Existe uma associação de proteção de tudo. Não. Então, tudo mudou, tudo é ofensa e às vezes a própria pessoa não se ofende com aquilo. Você vai brincar com um negócio e pensa, ah, você tá chamando o cego de cego. Pô, ele é cego. Mas eu acho que o caminho certo é esse, o que o Ricardinho fez, perguntar se a pessoa se incomoda. Porque tem quem se incomoda. vamos com um exemplo bem claro. Isso. O Negão aqui, por exemplo, eu tenho um amigo, um amigo, com mais de 30 anos de amizade. Eu chamo ele de Negão, de Crioulo, ele me chama de Ceguinho, Cobra Cega, porque nós somos amigos e eu dou a liberdade a ele e ele me dá a liberdade. É isso aí, perfeito. Agora, é diferente de quem nunca te encontrou com você, chegar e chutar o balde. É isso aí. Perfeito. A pessoa tem que ter bom senso e educação. E isso serve pra alguns humoristas que nunca conversou com nenhum cego, com nenhum negro, não tem amizade com essas pessoas e acham o direito de ganhar dinheiro ou se fazer em cima dessas pessoas. Eu não defendo a zoeira com as pessoas, nada. O que eu tô dizendo é o seguinte, é porque hoje qualquer coisa que você possa falar às vezes ofende. E às vezes você tem a liberdade de falar com a pessoa daquele jeito. É que agora incomoda, né? E você tem o jeito de... É que hoje essas pessoas se incomodam. É, eu acho que é isso. Se tem discriminação, tem discriminação. Tem preconceito, tem. Só que eu, eu, o Negão, nós vamos ficar só reclamando, não. Não. Nós vencemos pelo nosso potencial, por isso que o Negão hoje tá num programa de televisão maravilhoso. Tá rico. Tá rico. É o cara mais rico da Zona Norte, o mais bonito. Só que infelizmente, Magela, nós somos exceção. Sim. Então, infelizmente, podia estar melhor, podia ter muito mais cegos aí ganhando dinheiro ou sendo, ou sendo trabalhando em rádio e negros também. E você foi na ferida. Porque tem muitos cegos também que se fazem de vítima. Claro que tem. E que não quer correr atrás. Claro que tem. Tem muita gente que aproveita pra ganhar coisas, aproveitando da situação que vive. Por isso que quando na minha palestra, no final, os caras falam, pô, tapa na minha cara, pô, eu tô aqui reclamando, tô com tudo pra ser feliz. o cara é cego hoje, é escritor, conseguiu tanto, então fala, então não desista, não para de reclamar, não trabalha mais. Magela, você tava falando das suas palestras, se a pessoa tiver interessada em te contratar, como é que ela faz? É o 031. Pode ser o mesmo WhatsApp. 31 Belo Horizonte, 990 70 80 90. Agora, quem esquecer esse número, se ele entrar no Instagram, tem essa informação no Instagram? Ou então, olha que fácil, o meu e-mail, é a coisa mais fácil de decorar, ceguinho, arroba ceguinho, ponto com, ponto br. Ceguinho, arroba ceguinho, é. Mas o Instagram também é fácil, é magela ceguinho, arroba magela ceguinho, é pra gente, pra gente decorar, que é mais fácil também. Isso, isso, com certeza. Ô, Magela, eu queria te perguntar o seguinte, hoje em dia, hoje em dia não, sempre, qual foi a maior dificuldade do cego, do deficiente visual, de trabalhar, assim, é arrumar emprego na hora de você fazer uma entrevista, o cara não te dá oportunidade, ou o cara acha que você tem alguma deficiência mental porque você é cego, é o que você falou, as pessoas acham que cego é surdo. Não, e... Qual é o maior preconceito que você sempre sofreu? Você ou todo mundo que acaba tendo esse problema de deficiência visual? Foi isso, como eu sou um cego raiz há 50 anos atrás, quando eu ia trabalhar em rádio, pô, o cara é cego, você não enxerga que você quer trabalhar em rádio, mas eu falo é com a boca. O cego, quando eu ia entrar numa rádio, eles achavam que a gente, não é só rádio não, rádio, estabelecimento comercial, eles achavam que a gente tava querendo vender rifa, a gente tava querendo pedir esmola. Sempre foi dessa maneira, essa foi a dificuldade, mas eu conto no meu livro como que eu fazia pra driblar isso e transformar uma coisa negativa em uma coisa positiva, porque as pessoas acham assim, se eu ficar cego, eu vou ficar inválido. E não é verdade, tanto é que as Paralimpíadas estão provando isso. os caras ganham muito mais medalhas. Ah, muito. Muito mais medalhas. Ou por quê? Parece que você se compra, putz, eu fiquei cego, ou fiquei aleijado, a gente cria um desafio com a gente e a gente passa a conhecer um potencial que a gente não conhecia antes. A sensibilidade de um deficiente, seja ele qual for, aumenta em muito das outras, né? A gente foi jogar bola. O cara que é cego, eu acho que ouve melhor, o cara que é cego tem um olfato melhor. Não, mas é porque... Ele tem outras habilidades que ele desenvolve mais, né? Não, todos nós temos iguais. Você não precisa, porque você tá vendo, você tá enxergando. À medida que você fizer um teste, ficar com a venda nos olhos durante três dias, você vai ter que ser obrigado a aguçar aquilo que você não usava antes, mas tá lá à sua disposição. A audição, o olfato. Entendi. Você acaba usando mais porque você desenvolve aquele negócio lá. Depois do intervalo, eu vou querer saber se você já praticou algum esporte. Depois do intervalo, eu quero saber de futebol. É isso aí. Então, vamos fazer o intervalo? Já. Voltamos aqui hoje, sexta-feira 13, Ricardo. Treze. Dia da sorte. Dia da sorte. É sorte? Tem gente que tem medo, né? De sexta-feira 13. Eu tenho uma vontade danada de ver um gato preto hoje. No meu caso, tem um gato preto, amarelo. Do seu lado, tem um gatão preto. É, tem um na sua frente. Lindo, mentira. Se eu fosse você, isso não é mais vantagem porque o gato, você põe a mão nele e levanta o rabo. Quem falou que é diferente? Hoje é dia 13. Sexta-feira. Sexta-feira e vai ter rodada no final de semana. Rodada no final de semana. Qual é a rodada? Eu vou falar dos times de São Paulo. Vai. No sábado, o Palmeiras vai jogar com o Bragantino às quatro e meia. E também no sábado, o Corinthians vai viajar pra Porto Alegre e vai jogar contra o Inter. Contra o Mano Menezes. É mesmo. Aí, no domingo, o São Paulo joga contra o Cuiabá em casa. Moleza, hein? Ah, fala pra você. O São Paulo nada é moleza. Fala pra você. E o Goiás à noite. Bem bolada. Gutei, boa. E o Santos joga fora de casa contra o Goiás no domingo à noite, às sete horas da noite. Você torce pra algum time aí, Magal? Tem cara de cruzeirense. Ah, que cruzeira. Tem cara de cruzeirense. Tem cara de cruzeirense. Eu torço pro América de Belo Horizonte. Porque o América é o seguinte, é muito bom você torcer pro América que quando o Cruzeiro perde, você gosta dos cruzeirenses. Quando o Atlético perde, você gosta dos atleticanos. Quando o América perde, você já tá acostumado. É, mas o América vem numa tocada boa ultimamente. Ele foi até pra Libertadores. Não, tá bem melhor. Inclusive, os cruzeirenses tô com inveja da gente, mas o Ronaldo chegou lá, tá arrumando a casa. E o bacana é todo mundo no mesmo estágio. Porque o Cruzeiro tá lá embaixo, o Atlético só joga de vez em quando. Então, coisa bacana é isso. Mas o Atlético tá sobrando. Eu não vou ser desilegante, eu vou falar. O seu time, o América, vai jogar contra o Curitiba no domingo às cinco e meia. Aonde? Lá em Curitiba. Você sabia que eles fizeram homenagem pra mim o estádio do América? Ah, é? Tem a arquibancada Geraldo Magela. É mesmo? Na pressa de ficar pronto, são cinco mil lugares com visão completamente obstruída. Não dá pra você ver. Nem pé, nem sentado. Você tem que ficar curvado pra assistir o jogo. Tem que achar que isso aí é cego lá. Como é que tinha seu nome? Que tem uns pontos cegos lá no... Tem, tem. Que fica bem em cima do campo, né? Exatamente. Eu quero assistir atrás da pilastra. E a pergunta, você pratica ou já praticou algum esporte? Eu já pratiquei judô. Boa. E foi bacana. Mas eu fiquei pouco tempo porque tá ficando meio caro. E já joguei bola, mas assim, enxergava muito pouco. Aquela bola com guizo? É, é. É mó difícil isso. É difícil demais. A gente vai contar uma história pra você. Antes eu quero só falar um negócio aqui. Galera, olha eu aqui com mais uma notícia boa pra todo mundo. É, de notícia boa que a gente gosta, Ricadinho. Você sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina, que é uma das cidades com maior percentual de população vacinada. Claro que eu sei. Percentualmente aqui em São Paulo já tem mais gente vacinada do que nas maiores cidades do mundo. É isso mesmo. E se a gente tinha orgulho disso, imagina agora que as nossas crianças de 5 a 11 anos já podem ser vacinadas. Dá orgulho mesmo. Então, se você é pai ou responsável por uma criança entre 5 e 11 anos, procure o posto de vacinação mais próximo da sua casa. As crianças nessas idades devem tomar a primeira dose da vacina já. É, e tem mais. Já vacinamos 100% da população adulta e adolescente. E não custa reforçar, Ricadinho, que maiores de 60 anos que se vacinaram há pelo menos 4 meses devem tomar a quarta dose. A vacina é a melhor forma de proteção contra o vírus. Continue mantendo os cuidados de prevenção à Covid-19. O uso de máscara em equipamentos de saúde, transportes públicos e terminais permanecem obrigatório. É, realmente não é à toa que a gente fala São Paulo, capital mundial da vacina. Uma vez, a gente foi fazer uma matéria pra TV, pro programa, que a gente foi lá no Centro Paralímpico que tem aqui perto do... É lindo demais. É uma referência. E a gente foi jogar futebol de cego. Não é imigrantes. Não é imigrantes. A gente foi jogar futebol de cego. Rapaz... Contra a seleção brasileira de cego. Um abraço pro Misael, né? O Misael que era o presidente. Era o presidente do comitê. Não sei se ele ainda é presidente, será? Acho que é. Ah, deve ser. Bom, não sei. Rapaz, a gente tomou um cacete. Foi. Em todos os sentidos. Não, em todos os sentidos. A gente era um atleta, a gente trombava com eles, meu. Não, mas cara, a gente colocou uma venda que lacrou bem assim mesmo nossos olhos e aquela bola vinha... E você não sabe... Não, mas aí... É disso pra caramba. Mas aí é o seguinte, vocês tiveram um dia de cego se enfrentando... Um futebol, um esporte. Um futebol que não. De um pessoal que já é cego, ó. É da seleção brasileira. É da seleção brasileira de cego. É da seleção, os caras são bons. Seria estranho se vocês ganhassem. Não, não. Não, não dá. Não, não ganhou. Era acertar a bola. Era a sensação, né? Era a sensação de como é que você desenvolve a sua habilidade. E depois, na sequência, a gente gravou o futebol, o basquete com cadeia de rodas. Eu tomei um toco. É? É sério. Eu, em pé, o cara na cadeira com rodas, ele me deu um toco. Não, e outra coisa. E os dedos, que vai bater naquelas rodas. E se você cair, você não volta mais. Não, você não levanta. A gente se amarrou na cadeira pra não poder levantar, né? Porque é o instinto que você levante. Rapaz, é difícil demais. Tem que ter uma superação danada. É costume. Mesmo. Aliás, eu... Dentro daquilo, né? Politicamente correto, incorreto, de bom senso, a gente se sacaneia o tempo todo. O Caquinho Big Dog, que é um dos grandes humoristas que faz o espetáculo comigo, cegos, mangos e loucos, ele é cadeirante. É um cego, um aleijado, fazendo o pessoal rir. E ele foi no encontro de cadeirantes numa festa que foi lá. Quando chegou o pessoal que começou a tocar a música do Santos de Júnior. Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Aqui em São Paulo tem um tetraplégico. ele é tão gozador histórias inéditas. O que você quer dizer com histórias inéditas? É aquela que você nunca contou no rádio? Aquela que você nunca pôs no show? É aquela que você nunca contou nem pro padre na hora de confessar? Pra lugar nenhum, gente. Eu fui coroinha. Eu fui coroinha, chegava um pouquinho. Eu servia o vinho do padre, ficava querendo tomar o vinho, né? E numa dessas estavam dois coroinhas. Não sei se era diferente a missa. Aí eu fui atrás do padre, o padre ficava ajoelhado e eu tinha que ficar com a vela na mão esquerda e segurando a batina com a mão direita. Só que eu troquei. Eu pus a vela na mão direita e segurei com a mão esquerda. Queimou o rabo do padre. Começou a queimar o padre. O padre ficava batendo a vela. Por que Jesus? Pra apagar o fogo, cara. Eu sentia aquele cheiro de queimado. E é difícil apagar às vezes o fogo de paga. Não, estou falando do fogo de paga. É difícil. É verdade. Principalmente o cego, né? Não sei de onde está vindo a fumaça, o fogo. Mas olha, é muito surpreendente até pra mim mesmo que eu não imaginava o livro sair com 264 páginas. E a gente linka a palestra motivacional. A empresa contrata a palestra e compra tipo 50, 100 livros porque, ó... Quanto custa o livro? 40 reais. 40 reais. Quem quiser comprar o livro pode entrar. Não fica bravo comigo. Eu esqueci o telefone, Geraldo. Ah, eu também. Não fica bravo comigo. Primeira vez, desculpa. É 31 990 70 80 90 990 31 Desculpa. 31 é o código. 990 70 70 80 90 E se quiser pelo e-mail, eu decorei o e-mail, vê se eu estou certo. É difícil, hein? Seguinho arroba seguinho ponto ponto BR. Seguinho arroba seguinho ponto ponto BR. Gente, tem uma frase que eu falo no final da palestra que é de coração e que é verdadeira é o que eu falei. Eu tenho 80% de chance a menos de aproveitar a vida em função de não enxergar mas eu faço dos 20 transformar em 100 e lamento que tem gente que tem 100 e não usa 20 mas usa os 80 pra ficar reclamando da vida. Por isso que a palestra tá eu tô muito orgulhoso porque a palestra depois do livro ela ficou muito enriquecedora. Roda o Brasil inteiro com a palestra. É isso que eu ia falar agora. É só a palestra fechada pra empresa ou você vai fazer algum teatro em algum lugar. Pagando bem que mal tem. Qualquer voo em qualquer lugar não tem problema. A pergunta que eu te faço é a seguinte em Suruba cego fica encostado na parede? Olha, eu não participo porque realmente Ah, fala a verdade também entre amigos vai conta as sacanagens que você já fez como é que é o negócio de sacanagem conta uma história de sacanagem tem o negócio mais pedido que cego em tiroteio faz mais preocupado que cego em Suruba você não sabe o que vai acontecer você não sabe de onde vem então eu prefiro eu prefiro me isentar Mas nunca teve uma história curiosa de sexo assim? Você chegou lá falaram pra você que era de um jeito você chegou lá você vai no braile, né? É, no braile o sexo antigamente não tinha jeito não tinha essa liberdade que tem hoje, né? Tinha muita gente que fazia com cabrito e a cabritinha ela é muito generosa fazia é bom, né? É gostoso Ela nunca reclamava de nada Ah, mas a gente sempre dá um jeitinho mesmo sem enxergar é lógico com os seus devidos cuidados pra você não encontrar a mesma coisa É, então por que? É isso que eu quero saber Você chegou lá fala não, Magela vem aqui que tem uma mulher que tá de olho em você não sei o que uma dama de paus Aí chega lá só que aí o cara descreve ela pra você seu amigo alguém que descreve a mulher assim na hora que você vai ver no tato não é tudo aquilo lá É na hora vamos ver você fica confiando ah, que bonitinho sei que você tem também tem sei que você também tem dá dois do meu Tá falando do gogó, né? É mulher O nariz O cabelo, né? Ô, Geral Ah, pode falar Você tá falando que você vai pra cima e pra baixo sozinho Sim A comunicação das grandes cidades aqui no Brasil são suficientes pra uma pessoa com deficiência visual andar pra lá e pra cá? Não É tudo inacessível e não só inacessível uma coisa uma dica eu já falei Ministério do Turismo porque eles estão deixando de ganhar bilhões de grana Ó, Fernando de Noronha É maravilhoso o lugar só que é completamente inacessível A pessoa que tem 70, 80 anos ela não consegue ir ao ponto mais bonito de Fernando de Noronha porque é tudo tudo índime Eles nem querem É que você não entendeu Eles não querem que o velho esteja lá É, qual o problema de colocar uma uma passarela gigantesca adaptada a visual de Fernando de Noronha e também cachoeiras aí de maneira que a gente conseguiria chegar lá Olha a grana que esse povo perde É verdade É complicado mesmo Falta vontade política e falta muita competência Ô, Geral deixa eu te perguntar uma coisa você tá lançando livro tem a palestra você sempre a vida inteira fez shows cinema você já fez cinema? Já fez filme? Eu fiz um curta-metragem que eu não imaginava nunca na minha vida tá no YouTube Morte Cega Ah, tá zoando o que chama isso? Um serial killer eu fazia o papel de mim que não era eu porque eu era um um cara petulante meio grosso e era um sonho dentro de um sonho então aí o cara me chamava vamos chamar aí eu topei eu topei porque o cara falou assim mas se você não topar não existe o filme aí eu pensei no cinegrafista que vai perder o cachê no outro também que ia contracenar comigo eu matei acho que quatro pessoas no filme e com espada era uma bengala com espada na ponta a ideia é boa é boa mas de qualquer maneira foi surpreendente foi 15 minutos e eles disseram que foi muito bom Morte Cega tá no YouTube? tá no YouTube vamos pular antes de a gente acessar o YouTube quero falar mais um recado aqui pra vocês você não pode perder a feira de banheiros e cozinhas da Obra Max produtos das melhores marcas com os menores preços do mercado tudo com disponibilidade imediata bacia com caixa acoplada Ervi só R$239,90 assento sanitário Deca só R$49,90 torneira pra lavatório bica móvel só R$39,90 gostou? quer ver mais ofertas? acesse já obramaxofertas.com.br e você que tem uma empresa ou comércio a Obra Max tem um canal exclusivo pra você é o Venda PJ ligue 11 3003-3400 ou acesse orçamax.online sem cedilha orçamax.online e receba o seu orçamento em até 24 horas a Obra Max fica na Avenida do Estado 6313 na Moca barra Cambuci compre de onde estiver em obramax.com.br e retire na loja mais informações no site é obra Max muito bem Geraldo Marzell nunca fez um filme de longa metade de cinema porque muitos muitos humoristas hoje estão fazendo você pega aí o próprio Tirulipa aí tem o Tom Cavalcante o Falcão o Whindersson porque que não me chama o Whindersson Nunes ou o Tirulipa eu falei ó gente faz assim eu sendo o motorista de vocês e dá pra fazer uma montagem bacana eu já dirigi com a Sabrina no para-choque com o Bola no para-choque ah eu lembro disso aí então dá pra participar de várias maneiras é sacaneando sempre e o Whindersson o Whindersson é um menino que ele é espetacular ele tem várias coisas que ele faz ele não é igual o Elon Musk que ele é um milionário que compra o Twitter porque ele tá bravo o Whindersson patrocina muitas coisas que é em benefício das pessoas ele tá patrocinando agora uma startup que tá pra ajudar a surdo a sentir a música então o que acontece a pessoa às vezes gosta de um artista mas nunca ouviu a música e eles estão eles estão desenvolvendo um aparelho que a pessoa coloca e a vibração da música ele transforma a música em vibração pra que o surdo ouça então quer dizer o Whindersson é um cara muito preocupado ele montou um aplicativo de depressão porque ele teve problema com isso então ele é um cara muito envolvido nesse tipo de coisa muito generoso ele é bem generoso ele já com 23 anos de idade comprou o seu jatinho pela sua competência de um cara que veio do interior do Piauí então o dinheiro não é problema pra ele o que ele faz entra grana ele usa grana pra ajudar igual o Faustão que também é generoso e é uma coisa maravilhosa que o Faustão não gosta que divulguem ele ajuda de coração isso é que é bonito a generosidade do Whindersson Nunes do Tiro Lipa do Gustavo Lima o Whindersson também não divulga muita coisa a não ser quando é uns casos assim que ele tá patrocinando é que hoje não dá pra esconder quase nada as pessoas que aguentam a galera fica Magela você tem os seus shows mas além dos seus shows próprios você já participou de quais programas tanto televisão como rádio quase todos eles sem delenco deixa só isso é muito importante pra mim porque na pandemia eu realizei eu fiz três lives diferentes uma da outra com textos diferentes e eu realizei o meu grande sonho é o primeiro programa de televisão produzido por um cego no mundo eu com a participação do Caquinho Big Dog que é cadeirante e tá pronto tá maravilhoso tá super engraçado mas por incrível que pareça os diretores de televisão ao invés de pensar poxa são dois excelentes humoristas que por acaso cada um tem uma deficiência e eles acham que mostrando isso vai trazer uma coisa negativa muito pelo contrário muito pelo contrário além de alegrar as pessoas vai mostrar mas nenhuma plataforma que se interessou por isso um Netflix um HBO até a Globoplay porque TV hoje em dia a gente sabe que o espaço é muito caro você depende de break comercial depende de audiência o streaming não o streaming você coloca lá a plataforma já tá sendo paga pelo assinante então colocar o produto lá dentro não é prejuízo nenhum pro cara e eu tenho certeza tão grande porque esse programa do 89 que eu acompanho há tanto tempo tem uma audiência que é monstro tem uma audiência gigante e eu falei eu falei olha eu tenho certeza absoluta que pode demorar como demorou pra me darem oportunidade mas alguém algum diretor meio maluco de televisão vai pegar esse programa de TV de meia hora ou na Netflix ou qualquer outra plataforma ou TV aberta ou fechada e depois que pôr no ar meu amigo com certeza o retorno vai ser extremamente positivo cegos mancos e loucos hoje pelo que eu me lembro hoje deficiente visual ou cego o único que tá no ar hoje tem aqueles meninos da praça é nossa o Jefinho são três maloqueiros um é cego e aí os outros dois um é malandro não sei o que a cota de cego já tá preenchida lá por isso que eu não tô na praça já tá com o Jefinho então mas ele é muito bom e ele como você como você que também zoa ele o texto do quadro já era tudo em cima do Jefinho que é o cego nós íamos fazendo um show junto Glau Comedy o nome é ótimo o espetáculo é olho no olho de Magela e Jefinho é muito bom e ele já te conhecia ele te conhecia só de vista sensacional sensacional mas programa mesmo que você participou como elenco que foi a escolinha do barulho que você foi elenco o que foi só relembra pra gente foi a escolinha do barulho escolinha do gugu foi o zurra total onde eles falaram Magela você não tem um cão guia aí eu criei quem não tem cão caça com gata eu tinha gata guia uma baita gostosa e que contracenava comigo no zurra total mas aí demorou muito hoje a coisa é tão maluco o Maurício Scherman saudoso Maurício Scherman ele eu fazia uma cena lá com a bengala ia com a bengalinha você tem que bater mais com a bengala assim porque senão eles não vão achar que você é cego eu tenho que ser mais cego que eu já sou mas olhando pra você pra quem não conhece você pessoalmente às vezes vê-se na TV olhando você parado você não parece uma pessoa cega porque seu olho não é aquele olho que fica viajando muito você não tem aquela coisa que o glaucoma tem que fica às vezes meio esbranquiçado é porque eu já enchequei um pouco você anda sozinho você anda sem bengala e tem hora que eu juro que você tá olhando pra aí ó de novo eu posso jurar que você tá olhando pra mim eu tô olhando onde vem a voz igual a pessoa pô mas eu vou tirar uma foto com você você saiu olhando pro lado a máquina tem som eu falo assim gente quando tiver com o celular na mão quem tiver com o celular fala aqui eu olho dentro da lente ah aprendeu bizarga outra coisa que também acontece no final do show eu tiro a foto com o pessoal e chega a pessoa e vai me cumprimentar estende a mão pra mim nossa e aí eu fico no vácuo é clássico aí eu falo não tem um sensor que fala tem uma mão na sua frente cego então é isso é bacana e vira texto porque é por falta de informação não é não é por querer é não claro você enxerga poxa vida que mancada eu agradeço você acabou de fazer me arrumar mais um texto meu trabalho profissional muito bem então estamos recebendo aqui Geraldo Magela um cego de olho no futuro é o livro dele que tá você já teve o lançamento teve aquela vernissagem aquela fisa todo mundo champanhe pras pessoas canapés de ovos de salmão sabe o que acontece é o seguinte vou contar o segredo pra vocês tem alguma editora não porque quando a editora vai fazer e vai distribuir ela ganha 90% e a gente 10 como graças a Deus aqui tem a criativa editora pois é graças a Deus o dom que ele me deu eu sou muito marqueteiro e muito querido graças a Deus com vocês aqui com as principais emissoras de rádio e televisão aí eu banquei porque aí eu tenho a possibilidade de ir nos programas de vender e eu gastei muita grana com o livro mas eu tô ganhando com a venda do livro e com as palestras que aumentaram e que estão aos poucos voltando ao normal depois de uma pandemia tão triste mas que eu realizei tantas coisas que eu não imaginava nunca o meu programa de televisão as lives e esse livro que tá então mas em resumo então assim você tá fazendo tudo independente não teve um lançamento então não não tem livraria se eu for na livraria cultura que do outro lado da paulista que agora no curso nacional não tem lá você só consegue o livro através de você das palestras do site tem um audiobook aliás o audiolivro olha pra você ver é um outro produto diferente porque eu gravei nove horas e meia você mesmo sua voz mesmo com a minha voz porque ele chamou o Cid Moreira eu ia falar a mesma coisa eu chamo o Cid Moreira porque você não chama ia ser tipo um cego de ouro no futuro porra ia ser divino você sabe você sabe que é legal porque eu falando como eu não vou ler a maioria das pessoas elas leem né o audiolivro é lido no meu não é de improviso você narra eu fiquei com o notebook ouvindo pra não sair da sequência do livro físico e aí ficou legal porque eu dava risada eu imitava deve ser demais você dá a vida pro livro né os bastidores da escolinha da praça é nossa então é e aonde tá esse áudio o book é U-B-O-O-K o book aí você ouve o livro mas tem que pagar também ou não? tem tem uma assinatura lá não sei se tem que pagar tem tem uma assinatura mas é barato é legal que legal é legal demais é porque quem for cego quiser saber a sua história tem que ouvir né não tem jeito ele não precisa ser cego não tem muito preguiçoso não eu também todo livro eu espero virar filme porque é mais rápido nossa mas fica muito pior Dani se eu não li o livro eu não tenho comparação fica muito pior em duas horas tá preocupado com qualidade de alguma coisa em duas horas resolve tudo às vezes você lê um baita livro e quando sai o filme é uma sessão da tarde porque você é tonto só você não lê o livro que você não vê que é pior e quando a pessoa vê a autobiografia de um cego a pessoa vai imaginar aí que coisa piegas tem foto? não tem 45 fotos de quando eu era adolescente da minha família do Jô Soares do Silvio Santos do Chico Anísio tem foto nossa lá? não claro que não porque teria se eu fosse colocar tanta foto de tantas pessoas que foram generosas que são generosas e vocês são parte dessa história não ia acabar ia ter só a foto é isso aí ia ser mais legal porque você não precisa ficar lendo você só vai vir a foto e vai entender e a história é história contada em fotos é tipo fotonovelo ele não lê nem jibi é mesmo? é o perigoso agora eu falo vamos falar aqui falou os 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 jocastas aqui os livros jocastas? foi o primeiro nome que me veio na cabeça os leitores playboy você lia alguma matéria do playboy? pra que? então estão falando de uma revista estão falando de livro estão falando de livro se tiver só foto é mais rápido tinha que ter o alto relevo aí dava pra sentir e uma que eu gostaria muito de enxergar fala que a gente dá uma nota a gente fala se era bom se vale a pena Cleo Pires Cleo Pires porque a Cleo vamos dizer 15, 20 anos atrás eu ouvia e como eu já enxerguei gente ela uma voz sensual imagina não é só a voz não ela é toda linda você ia sentir o cheiro dela você ia gostar de ver você ia gostar de ver você se lembra aquela novela que ela fez com o o Celulare que era muito mais velho que ela naquela época olha o Celulare na novela ele tinha uns 30 anos mais mais que ela e ela era assim extraordinariamente sensual maravilhosa a Cleo do seu tamanho cheirosa boca carnuda cabelo cabelo preto comprido assim deixa eu só falar um recado pra Cleo olha Cleo quem sabe você nunca teve um feitiço ela é casada agora deixa eu terminar de falar deixa eu terminar de falar por favor aí eu já brochei pode terminar de evitar seu recado não é só a Cleo não você mulher linda maravilhosa gostosa você que tem um feitiche aí pro morador de rua garia alguma coisa estenda seu feitiche pra um cego mas não pode ser qualquer cego tem que ser um cego humorista ah já tô no carteirada de BH cego idoso mais alguém que você queria vai te fazer você feliz você vai rir demais agora a única coisa por favor não seja casada mas a Cláudia fala com ela mais alguma que você queria ver ou não pra gente falar vai toda e qualquer que não fala uma não fala o nome vai tirar pedra a Sabrina é maravilhosa Sabrina Sato Sabrina Sato é maravilhosa não só como pessoa ela é assim é claro que todo mundo sabe que ela é linda porque é linda todo mundo fala todo mundo elogia a japonesa é bonita mesmo e outra coisa gente ela é como pessoa isso é que é bacana você junta útil ou agradável ela é muito talentosa ela é molequinha daquele jeito e é extremamente empreendedora é um negócio impressionante e até uma pinta na testa viu só pra te falar você sabia você sabia que ela tem uma pinta na testa sabia ela tem um botão aqui na testa a Angélica não tinha nada tem na perna tem ainda e nenhuma das duas atrapalha nada essa morte ai que pinta agora tem uma notícia não sei se você vai gostar antes de você dar essa notícia chegou aquele que é o dia mais esperado da semana sexta-feira não senhor é a super sexta atacadão o seu parceirão preparou preços imperdíveis pra você abastecer o seu comércio ou comprar pra sua casa com maior economia e ainda dá pra pagar tudo com cartão de crédito ou vale a alimentação mas corre porque é hoje vem na certeza do menor preço vem pro atacadão atacadão lugar de comprar barato consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas atacadão lugar de comprar barato pode dar sua notícia tem uma atriz esqueci o nome dela que ela tirou ela tinha uma pinta na boca como ela chama? a Leandra Leal a Leandra Leal ela tirou a pinta da boca dela ficou mais legal ficou mais legal? não sei ficou as vezes é o charme da pessoa a pinta na perna por exemplo graças a pinta na perna da Angélica todo mundo quando falava sempre tinha como referência essa pinta como a Sabrina na testa exatamente as vezes se tirar talvez não fique bem legal é perde a marca da pessoa é isso aí bom recebemos aqui hoje Geraldo Magela parceiro que está lançando um livro independente que fique claro que para você conseguir tem que ser através das redes sociais dele ou daquele telefone que ele vai falar daqui a pouco agora um cego de olho no futuro ele está fazendo palestra vai fazer espetáculo e ainda tem o livro e tem o audiobook sim desse livro também narrado por ele mesmo e onde é que a gente consegue todo esse material do Geraldo Magela bom o audiolivro é na o book você vai lá e faz assinatura e é um produto bem diferenciado e o livro físico trinta e um anota aí o whatsapp do ceguinho eu mesmo que mando para você trinta e um nove noventa setenta oitenta noventa trinta e um nove noventa setenta e de coração obrigado de vocês que começaram jogando pelada despretensiosamente cada um representando uma gravadora e aí surgiu faz um programa de rádio será que vai dar certo foram arrebentaram e do rádio a televisão e vocês podem saber que isso não tem limite vocês estão começando e a gente achou ah tá bom não já tem limite a gente já a idade já não pra você fala pra você pro ricardinho e pro tatona são os velhos a gente tem muito boleto pra pagar ainda então vai lá trabalhar com vocês eu tô parando sucesso sempre obrigado pelo carinho pela generosidade vocês são maravilhosos obrigado mesmo geral obrigado você por mais uma vez estar com a gente amanhã tem rodada segunda-feira estamos de volta domingo tem perrengue às oito da noite estaremos ao vivo com o perrengue na band tem muita coisa bacana a gente tem cada quadro novo o negão fez um quadro essa semana você não vai acreditar mas pode assistir lá um quadro negro um quadro negro tem o desafio com dois mil reais e tudo isso você é ao vivo junto com a sua família domingo oito da noite lá na band pra todo o Brasil então fui tchau fim de jogo quem não faz toma